E aí, salve, galera! Eu sou a Rafa e hoje estou trazendo mais um vídeo maroto de Clash of Clans aqui no canal. E galera, vídeo de hoje eu estou aqui na base do Construtor porque eu quero trazer um conteúdo insano para vocês, filhote. Se vocês não sabem, esse final de semana aconteceu mais uma etapa aí do CC Clash e fomos campeões novamente, filhote. É, ganhamos lá na primeira fase e agora na terceira fase aqui, só que dessa vez na base do Construtor, filhote. Tivemos aí como dupla o Diogo, jogador de push aqui do Clã Guerrilheiros. E hoje eu estou aqui no Clã Guerrilheiros para mostrar para vocês algumas estratégias insanas que eles estão usando para subir cada vez mais. E eu quero mostrar aqui para vocês que eu estou no Clã Guerrilheiros. Eles estão nesse momento em primeiro lugar no Clã Brasil aqui, dos Clãs Brasileiros. Eles estão no top 1 e no global eles estão em 12º lugar. A meta é chegar até o fim da temporada que acaba daqui a mais ou menos 6 horas entre os 10 primeiros do mundo, filhote. Então vamos que vamos. E eu quero mostrar umas estratégias aqui que a galera está usando que são simplesmente absurdas, filhote. A estratégia de 3 e 6 cards e uma estratégia de P.E.K.K. Esses são os ataques mais fortes aí terrestres do momento para a base do Construtor. Então se você chegou nesse canal através desse vídeo e ainda não é inscrito, já sabe, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nada que eu trago aqui. E se possível já deixa aquele likezão maravilhoso porque isso vai fortalecer demais o nosso canal. E eu quero mostrar nesse vídeo para vocês 3 estratégias muito fortes para você que está fazendo o push aqui na base do Construtor. São estratégias terrestres aí, né, de 6 cards e de 3 cards e também uma estratégia da P.E.K.K. Então esse ataque aqui geralmente ele é utilizado para esse tipo de layout, layout mais quadradão. Nesse aqui ele está levando 40 bárbaros, 4 gigantes, 5 bombardeiros e 6 carrinhos de canhão. Esse ataque aqui é o famoso 6 cards. É um ataque muito forte onde você vai utilizar os bárbaros aqui como spam, os gigantes como tanque para esses bárbaros e os carrinhos de canhão entrar na vila. E é claro que a máquina de batalha aqui, né, vai servir para você ganhar uma maior porcentagem. Então já dei o play aqui, o ataque já está rolando. Vocês já viram que ele já limpou aqui as construções que estão fora da vila com os bárbaros. E agora ele já começou a direcionar os gigantes com os bombardeiros. Os gigantes eles vão na frente, bombardeiros vão vindo logo atrás, para que os carrinhos de canhão, né, eles entrem aqui na vila fazendo aquela limpeza insana. Então está aí, ó, já dropando os bárbaros agora. Os bárbaros eles vão passar na frente dos gigantes e vão ajudar também a destruição e atancar a entrada dos carrinhos de canhão que tem o maior poder de destruição. Então aqui ele já levou 39% da base, já está direcionando as tropas lá para a casa do construtor para garantir aquela segunda estrela marota e garantir uma maior porcentagem aqui do seu ataque. Então olha que insano, é um ataque bastante forte, é um pouco complicado de ser executado porque você tem que seguir a sequência do drop das tropas. Isso é muito importante para que esse ataque realmente tenha uma consistência aí e tenha um alto poder de destruição. Então o importante é que você dropar as tropas nessa ordem que eu falei, né. Olha aqui, ó, 80% de destruição nesse ataque aqui do Bart. Quero mostrar para vocês agora um PTzão maroto que o Bart deu usando apenas 3 cartas, filhote. Ele usou 60 bárbaros, 5 bombardeiros, 4 gigantes e 3 cartas. Esse ataque realmente foi sensacional. Então vamos lá, vamos olhar aqui o ataque. Ele começou aqui já com os bárbaros fazendo a limpeza da parte lateral de fora da base. Bárbaros aqui nos acampamentos. Isso aqui já garante uma porcentagem. E já direcionando ali os bombardeiros para abrir caminho na vila, né. Eles estão quebrando ali, ó, fugindo sempre das defesas mais pesadas aqui. Multimorteiro, multicanhão e o assador. Continua ali com os bombardeiros. Máquina de batalha quebrando aqui por baixo às 7 horas, entre 6 e 7. Gigantezinho ali para tancar a entrada dos bárbaros e do carrinho de canhão. Já veio os bárbaros ali passando na frente. Mais gigantes. E agora sim, ele já começou ali o drop do restante dos bárbaros. Vê que o drop dos bárbaros é mais cadenciado. Porque os bárbaros, eles vão acabar passando na frente ali do carrinho de canhão. E até mesmo na frente dos gigantes, né. Eles vão entrando na vila já fazendo aquela destruição em massa. Máquina de batalha conseguiu quebrar o muro ali depois de muito tempo. Por enquanto, as tropas estão entrando na vila aqui. Conseguiu destruir bastante coisa só com os gigantes e com os bárbaros. Agora sim, a máquina de batalha foi ali para ajudar. Já está com quase toda a vila no chão. Tem poucas defesas ali para derrubar. Defesas que vão irritar mais é a torre arqueira e o Multimorteiro. Conseguiu já derrubar o Multimorteiro finalizando aqui o ataque. Carrinho de canhão ainda tem essa vantagem. Que mesmo depois da destruição, ele ainda consegue dar um a dois disparos. E agora ficou só a máquina de batalha contra as Teslas aqui. E vai ser PT, filhote. Vai ser um PTzaço aqui na base do construtor. Ataque insano do Bart Simpson. Essa é uma estratégia muito interessante. Se você treinar, você vai conseguir fazer ataques bem consistentes. Entre 70% e 100% de aproveitamento. Então, olha aí. 60 bárbaros, 5 bombardeiros e os gigantes com a máquina de batalha e os 3 carrinhos de canhão. Ataque muito, mas muito insano aqui do Bart. Mais um ataquezinho aqui de 6 cards. Dessa vez aqui, eu estou mostrando o ataque do Flamengo, né? O nome da vila aqui é Flamengo. Ele está utilizando também 6 cards nesse ataque. E você já está vendo que é outro layout, né? Um layout mais compactado. Esse tipo de ataque terrestre é justamente para esse tipo de vila aqui. Então, se você encontrar esse tipo de vila no post, você vai tentar fazer essa execução aqui desse ataque, essa combinação, que vai dar muito certo. Dá uma treinadinha aí, marota, para você já ir pegando o macete aqui do drop das tropas. Como eu falei, você vai abrir caminho com os bombardeiros, dependendo aí do layout. E você vai colocar os gigantes, máquina de batalha, para tancar a entrada dos carrinhos de canhão. O importante é que você proteja bem a entrada dos carrinhos de canhão, para que todos consigam entrar na vila sem serem destruídos logo no começo do ataque. Então, ele limpou bastante aqui, ó. Abriu bem a vila, deixou bem aberto aqui a frente da vila, para que as tropas entrassem. Já usou os bombardeiros, tem mais um bombardeiro aqui na mão. Vamos ver onde é que ele vai utilizar esse bombardeiro. Vou dar um 2x aqui para dar uma aceleradinha, ó. Está pensando, está pensando onde vai utilizar. Colocou aqui na lateral e já começou o drop dos gigantes. Gigante na frente, alguns bárbaros para fazer o tanque aí junto com os gigantes. E logo em seguida, ele começa o drop dos carrinhos de canhão. Sempre dropa os carrinhos de canhão ali, direcionados para a casa do construtor, né? Para que eles já possam chegar ali, mais próximo à casa do construtor. Importante que os ataques da base do construtor, pelo menos, devem garantir 2 estrelas. 2 estrelas e uma porcentagem acima de 60%, beleza? Ó, direcionou bem ali para a casa do construtor, já vai conseguir levar bastante construção. Os bárbaros estão chegando por ali também, fazendo uma destruição total aqui da vila. E ele vai conseguir uma porcentagem aí bem alta, né? Vai chegar na casa dos 80%. Então é um ataque, como eu falei para vocês, que tem bastante poder de destruição. E que você consegue ganhar uma alta porcentagem aí entre 70% e 100%. Ataque muito insano. E eu quero mostrar também mais uma estratégia que é bastante utilizada aqui pela galera. Do push, né? Aqui já ganhou 85%, que é a estratégia da P.E.K.K., filhote. A P.E.K.K.A. maluca aqui. É uma estratégia também utilizada para esse tipo de layout mais quadrado. P.E.K.K.A. para fazer a entrada aqui das tropas, os voadores e os servinhos, né? Os servos beta aqui, que são bastante fortes na base do construtor. Lembrando que o voador, ele é utilizado para ir direto nas defesas. Ele causa ali um atordoamento. As defesas ficam paralisadas por alguns segundos. O que faz aí as P.E.K.K.A.s conseguirem entrar na vila sem tomar bastante dano. Então, é isso aí que você utiliza... É para isso que você utiliza os voadores, né? Para ir direto naquelas defesas que estão mais próximas ali da entrada da vila. Então, você está vendo aqui, ó. Que ataque mais insano, mais sensacional. Os voadores pegaram praticamente todas as defesas. E veio aí os servinhos com as P.E.K.K.A.s e a máquina de batalha fazendo aí o arrastão na vila, né? Então, conseguiu aqui 80% de destruição. Foi um ataque bem rápido. E conseguiu vencer essa batalha aqui, ó. Quase PT, né? Foi pouco aqui para não dar PT. Ficou defesa aérea. O foguetinho aéreo, ele acaba ripando aqui os servinhos beta. Mas conseguiu uma porcentagem muito alta, acima dos 80%. Esse aqui também é uma das estratégias mais utilizadas aqui pela galera do post na base do construtor. É, filhote. Aqui a gente não fica só na estratégia, não. A gente também testa a estratégia da galera e foi isso que eu fiz aqui, ó. Com a estratégia de 6 cartas, filhote. Para você ver aí, ó. Só vitória marota. E eu só tive uma derrota porque eu acabei não prestando atenção que a minha máquina de batalha acabou capotando ali. E acabei perdendo aqui nesse desafio. Mas daí vou colocar um replayzão topzera para vocês. E já quero te pedir que se você gostou desse vídeo e chegou nesse canal através dele e ainda não é inscrito, já sabe. Se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nada que eu trago aqui. E se possível já deixa aquele likezão maravilhoso porque isso vai fortalecer demais o nosso canal. E olha aí, ó. Mesmo um layout complicado, um layout difícil, eu consegui dar acima de 78% aqui. E estou fazendo aquele post brabo aqui na base do construtor também. Quem sabe a gente consegue entrar aí entre os melhores do Brasil, hein. Já pensou? Rafa Koch, top Brasil aí da base do construtor. Vamos que vamos, hein. Já quero agradecer a galera do clã Guerrilheiros e falar que eu vou trazer mais estratégias de push aqui da base do construtor. Me segue também nas redes sociais. O link do meu Instagram e do meu Twitter estão na descrição aqui do vídeo. E estão aqui do lado, em cima do meu avatar, arroba Rafa Koch BR. Estou indo nessa. Falou, valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.